E aí, Silas? Posso fazer uma pergunta? Pode. Minha pergunta na árvore do entendimento é a seguinte, vamos lá. Você falou da questão de pessoas comuns, tá? Mas nós temos que separar aí um discernimento que, pra mim, é a chave de tudo. Existem pessoas comuns na questão do comportamento social, mas também existem pessoas que são teoricamente comuns, mas que acabam emulando e sendo influenciadas, principalmente por essas grandes celebridades. Então, o comportamento romântico delas acaba sendo outro. Isso, se você traz uma consultoria, é um fator de dificuldade tremenda. Por quê? Aquela pessoa se baseia em espelho mágico. Aquela pessoa, ela tá olhando... Se olhando no espelho, ela tá olhando Ana Hickman. Ela não tá se enxergando. Ela tá se projetando como uma Gisele Bíblica. Ah, isso é verdade. Insatisfeitos com o próprio relacionamento, porque estão comparando com relacionamentos nas redes sociais. Exatamente, que muitas vezes acabam sendo diretamente influenciadas. Eu conheço casais que, por exemplo, tentam seguir aquele Bruno Galhaço e a esposa... Péssimo exemplo. A Giovana Bank, meu Deus do céu, né? É verdade. Até mesmo na questão de adoção de crianças desfavorecidas socialmente. Então, assim, hoje o poder de alcance, de força das blogueiras é gigante. Isso daí acaba causando uma trava mental. E talvez a sua maior dificuldade seja você conseguir desconstruir isso daí. Destravar essas alimentações. É isso.